Olha a feira de rua, gente! Tô aqui na minha amiga Helena, R$ 8,00, R$ 9,00, PMG e GG, olha o contatinho dela aqui. Vou mostrar vários fornecedores em um minuto pra vocês, hein? Olha essa saia, gente, R$ 20,00 é a promoção do 36 ao 48, uma saia plus até o 48, é bom, é bacana, do 36 ao 48. E tem shorts também, jeans aqui, muito legal, hein? Até o 54 com like a 3 por 100. Que fornecedor é esse, Fernando? Ó, aproveita pra dar o print, em um minuto eu vou mostrar muitos fornecedores, hein? Gente, isso aqui, R$ 30,00, ele vira saia, vira vestido, dá pra transformar esse também e esse também. O tecido dele é? Sarja. Sarja, muito bacana, vou mostrar aqui o contatinho, ó. Tá aqui, ó, é o Guga Modas 1. Esses daqui são tamanho grande, 48, 50 ele veste, é viscolaicra, tá aqui e eu vou mostrar o contatinho deles. Aqui está o contato na tela, gente. Foi um vídeo rápido em um minuto pra você no Rios. Tchau!